Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos à nossa semana, mais um ano com a semana do Backoffice DataSul. Eu sou a Ângela Maria Geller, sou a diretora responsável pelos negócios de manufatura, de logística e do Backoffice DataSul e Logix. E a gente vai estar aqui, então, falando com vocês sobre muito, muito conteúdo. E quero já agradecer a participação de todos vocês nessa semana, porque a gente preparou, eu e minha equipe, preparamos com muito carinho e muito empenho todo o conteúdo que a gente vai estar passando para vocês. E nós estamos num momento, gente, de uma revolução de alterações no Backoffice DataSul. E vocês, tenho certeza que o tempo de vocês, que é tão precioso para a gente poder tê-los aqui nessa live hoje, a gente está com mais de 300 pessoas, vocês, com certeza, vão gostar muito desses quatro dias. E o que a gente vai estar falando, tá, gente, nesses quatro dias? Nós temos tecnologia, então a gente vai estar falando de todas as alterações que nós já fizemos e liberamos, tá, nesse um ano, tanto de negócio como de tecnologia. A gente vai estar falando para vocês o que nós estaremos alterando até o final do ano, que é a release aqui de novembro, né, que vocês recebem no começo do ano que vem. Essas alterações, gente, e toda essa mudança que nós estamos fazendo no Backoffice, ela tem uma parte bem importante, que é a parte de tecnologia de arquitetura, que nós estamos alterando, modernizando, simplificando, trazendo funcionalidades para vocês poderem utilizar e simplificar no dia a dia de vocês, tá? Todas essas mudanças que a gente está fazendo é um ponto bem importante, gente, é um investimento muito grande que nós estamos fazendo nos próximos dois, três anos, e é uma equipe aqui separada que nós temos para o Backoffice DataSul. Então, além da equipe que nós já temos, que cuida de inovação, que cuida de manutenção, que cuida de legislação, nós temos uma outra equipe nova que nós contratamos nesse ano, com bastante pessoas e que a gente está fazendo todas as alterações que a gente vai estar mostrando para vocês. O que que nós estaremos mostrando mais para vocês aqui durante esses quatro dias intensos, né? A gente vai estar falando de negócio, tudo que nós liberamos de negócio no RP DataSul. Nós estaremos um dia especialmente falando sobre o DataSul sendo utilizado em manufatura, em logística, em agro e em saúde, né? Então, trazendo também negócio do que que nós fizemos de inovações para esses segmentos. E também um dia bem especial aqui falando de inteligência artificial, trazendo para vocês esse conteúdo, explicando, desmistificando o que que é inteligência artificial e passos aí para vocês poderem também pensar e vocês se planejarem. Então, gente, obrigado novamente pela participação de vocês. A gente vai estar aqui hoje já falando, né, sobre essas alterações de tecnologia. Espero que vocês gostem bastante. Aproveita esse momento para vocês tirarem dúvidas, gente. O nosso time está aqui online para poder tirar as dúvidas de vocês, para poder encaminhar tudo o que vocês precisarem, tá bom? E eu vou passar a palavra, antes da gente começar a efetivamente falar sobre o DataSul, eu vou passar a palavra para o Marco Aurélio. Ele é o responsável da Universidade TOTOS aqui. Ele vai ter algumas palavrinhas também para falar sobre a universidade para vocês, tá bom, gente? Aproveitem. Obrigada. Vai lá, Marcos. Obrigado, Ângela. Pessoal, bom dia. Sejam mais uma vez aqui. Gostaria de dar o meu bom dia a vocês. Agradecer a presença de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana da DataSul. Bom, pessoal, como a Ângela mencionou, meu nome é Marco Aurélio. Eu passo parte da equipe comercial da Universidade TOTOS. E eu trouxe um recadinho rápido aqui para vocês. Acho que tem muito a ver com o que vai ser falado hoje aí. Como a Ângela comentou, vocês vão ver aí diversos conteúdos. E a universidade, ela tem uma área dentro da TOTOS, né? Onde a gente tem diversos treinamentos ali, né? Para você que pensa hoje em capacitar seu time, né? Nas principais ferramentas que hoje possui, que tem dentro do DataSul, né? Os módulos ali dentro do DataSul, né? Então, a universidade, ela tem uma série de treinamentos ali. E é isso, é esse recadinho que eu vim trazer hoje para vocês, né? Então, aqui, gostaria de falar um pouquinho... Opa, desculpa aqui de problemas técnicos, tá? Então, vamos lá. Pessoal, a Universidade TOTOS, ela acredita na educação para crescer, tá? Pois, através da educação, né? Nós acreditamos que é possível criar conexões entre as pessoas, transformando carreiras e negócios, tá? Esse é o lema aqui da Universidade Business, né? Hoje, a gente tem... A universidade, ela é formada por três pilares, né? A Universidade Business, que é negócios para os clientes, né? A parte de social, né? Onde a gente apoia o Instituto IOS, né? Ali criando conexões para jovens aprendizes, estagiários que quiserem, né? Entrar nesse mundo ali, TOTOS, né? Conhecer mais sobre os nossos produtos e trabalhar, né? Por que não aqui na TOTOS, né? E a gente tem o outro pilar, que é o pilar de... Onde a gente desenvolve treinamentos para os TOTERS, né? Que são nós, né? Bom, pessoal, como é que funcionam aqui os nossos treinamentos, né? Hoje, a gente conta com um portfólio de mais de 160... Oi? Só, desculpa. A apresentação não está aparecendo para o público. Não está aparecendo? Não. Opa, então, peraí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar aqui, então, dessa forma aqui. Vocês estão vendo agora a minha tela? Ainda não. Ainda não. Não? Peraí, então, deixa eu parar a apresentação. Vamos compartilhar. Agora sim, não. Estão vendo? Agora sim. Só colocar a apresentação. Tá, me perdoem, pessoal. Vamos aqui. Bom, então, pessoal, hoje a universidade, ela conta com mais de 160 treinamentos disponíveis, tá? E isso falando ali para todas as plataformas que hoje a TOTUS comercializa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, só para a DataSul, a gente tem mais de 50 treinamentos disponíveis. E isso distribuído para as principais modalidades que hoje a gente tem aqui, né? Então, a gente tem treinamentos na modalidade e-learning, que são aqueles treinamentos gravados, né? A gente tem também treinamentos de calendário, que são treinamentos com datas pré-definidas, são treinamentos online com professor, né? Esses treinamentos, eles oferecem ali uma apostila, né? Treinamentos onde o aluno, ele recebe ao concluir o treinamento, ele recebe um certificado de conclusão da TOTUS. E é um treinamento prático, isso é bem bacana, né? Então, se você que pensa em capacitar a sua equipe, não numa simples capacitação, né? Mas ter realmente um treinamento estruturado, né? Para a sua equipe, a universidade, ela tem o treinamento que pode te ajudar, ajudar a sua equipe a conhecer na plenitude realmente de cada módulo ali do DataSul, tá? Então, como eu disse, a gente tem material de apoio, são treinamentos virtuais, mas ele tem um instrutor ali que conhece, é um especialista, mas é que ele tem um grande diferencial, né? Que é a didática. Não adianta nada, né? A gente conhecer muito tecnicamente algo, mas se a gente, quando vai passar esse conhecimento, a gente não tem a didática, né? Então, a gente, os nossos instrutores, eles têm realmente esse diferencial, tá? A gente também tem o e-learning, né? Que, como eu disse, são aulas gravadas, né? Você acessa a plataforma, essa plataforma, ela fica disponível 24 horas, e o aluno pode se capacitar no seu tempo, quando e onde quiser. É uma plataforma responsiva, então ele acessa ali os treinamentos e vai se capacitando ali com o tempo dele, quando ele puder, tá? E para todas essas modalidades de treinamento, o aluno, ele tem um certificado, tá? Esse mesmo treinamento de calendário, se você quiser fazer um treinamento mais específico, a gente também desenvolve, tá? São treinamentos já prontos ali no padrão do sistema, mas se você precisar de algo mais voltado para o seu negócio, a gente também desenvolve um treinamento mais específico, tá? E a gente também tem turmas exclusivas. O que seriam essas turmas exclusivas? Ah, poxa, eu não gostaria de participar do treinamento com outras pessoas, eu queria um treinamento mais específico para a minha equipe. A gente também faz nesse modelo, tá? E aí você pode optar por fazer aqui na própria TOTUS, tá? Ou fazer na sua própria empresa, tá? Aí a gente, caso você tenha mais dúvidas, é só entrar em contato com a gente aqui, tá? E a gente vai ter o maior prazer em atendê-los, tá? Então aqui é um pouquinho mais do nosso portfólio, o que a gente tem ali, né? Para a parte de backups, para a parte de manufatura, para a parte de RH, tá? Esses são alguns dos treinamentos que a gente tem aqui, mas fiquem à vontade para conhecer o portfólio completo, tá? Aí é um pouquinho mais do que eu falei ali, então é um material exclusivo, ou seja, as apostilas, a didática, né? Os professores ali são especialistas, conhecem muito bem o módulo, né? E vão ensinar os alunos a realmente conhecer o que tem de novo ali em cada módulo, tá? E os certificados TOTUS, tá? Aqui dentro da TOTUS nós somos a única área que oferece certificação, né? Dos nossos treinamentos, tá? Pessoal, e aqui para finalizar, quem tiver interesse, a gente está com um desconto de 15%, tá? Vocês podem ler esse QR Code, ele vai direcionar vocês para esse e-mail, cursos arroba TOTUS, tá? E aí é só vocês informarem essa frase aqui, ó, semana data sul unive.totus, tá? E aí você já tem direito aos 15% de desconto que eu comentei, tá? E aí se tiverem mais dúvidas ali, quiserem saber mais detalhes, tá? A gente vai ter o prazer, o maior prazer de atendê-los aí e passar maiores detalhes. E é isso, pessoal, muito obrigado, tenham todos um bom dia, tá? E eu vou passar agora a palavra para a Carlas, tá bom? Ela vai dar continuidade aí à próxima palestrante. Pessoal, sucesso para todos aí, bom dia para vocês. Obrigada, Marco, obrigada. O chat, os clientes pedindo o contato, né? O contato é o que o Marco Aurélio passou aqui. Depois, a gente manda no grupo também os contatos, então fiquem tranquilos. E nós teremos pessoas respondendo os chats também. Bom dia, novamente, né? É um dia especial, inicia nossa semana de muito conteúdo. Eu sou a Carlas, eu sou gestora do time de back-office de DataSul. Todo o RP fica comigo, né? Desenvolvimento, inovação, compliance, também manutenção. Assim como o time de engenharia, que é responsável por todo empacotamento, expedição, toda a arquitetura do produto. Então, a gente vai falar um pouco, muito, né? Muito do que a gente tem de conteúdo aí para vocês, de evolução tecnológica. E eu abro e fecho o evento. E durante todo o curso da nossa conversa, o Jean, que é o meu Proto-Manger de Engenharia, assim como o Rafael Soares, que é o PO, né? O Proto-Owner do time de Framework, de toda a parte de Foundation, também de arquitetura. E o Eloy, responsável aí por acompanhar todos, quase que na totalidade, os casos de Progress 12 no mercado. Eles estarão falando no detalhe de tudo que a gente já liberou e irá liberar para vocês dentro desse processo de evolução tecnológica. É um prazer imenso. O nosso evento aí de quatro dias já estourou. As quatro mil inscrições, né? Já passou, a gente já está em cinco mil. E hoje, aqui com vocês, a gente já está em 415 pessoas nessa agenda, só nessa sessão. E isso é muito gratificante para a gente, porque tudo foi muito, e foi especialmente preparado para vocês. É o mês do cliente, né? É a semana, semana passada é a semana do cliente, mas a gente disse que é o mês do cliente, né? Por esse motivo, nós optamos por fazer dentro de setembro ainda. E a TOTOS tem uma força muito grande no cliente, tanto que a nossa cultura, o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então, a gente está aqui para que vocês tenham sucesso. E qual será a nossa pauta do dia de hoje, né? Primeiro, eu vou falar um pouco dos pilares de toda essa evolução tecnológica da linha da Tassu. Depois, a gente entra falando dos benefícios. O que vocês vão receber nesse processo inteiro, que é um projeto grande, grande de evolução tecnológica na linha da Tassu, de quatro anos. Então, nós teremos quatro anos de muita entrega para vocês. E o Rafa, junto com o Jean, passará toda a parte de benefícios, né? Falando de todos os detalhes de benefícios. Depois, a gente, dentro, abre esses benefícios com o que já foi liberado para o mercado. Então, eu até... Estamos fazendo visitas em cliente, eu e a Ângela, e mais outros times de serviços, para levar esse conteúdo até mais detalhado para os clientes. E nessas visitas, a gente percebe que, muitas vezes, o que já foi liberado está em release notes, detalhamento. E o cliente olha e diz, nossa, eu não estou usando automação de tarefas como está liberado. Então, é um convite, né? Nós teremos muitas liberações. Então, venham com a gente. Cursem esses quatro anos ao nosso lado. Atualizando, porque o que nós fizemos e estamos fazendo para vocês foram projetos muito bem pensados e captados de tudo que vocês já nos trouxeram e das evoluções, propriamente dito, de tecnologia de mercado. Então, Carlos... Deixa eu só te interromper um pouquinho, perdão. A tela está com um problema ali. Vê se você consegue colocar de novo na apresentação, quem estiver apresentando. Ela está com tarja cinza. Tá bom. Vamos recolocar na tela. Isso é, gente, né? A gente sempre é apresentação com emoção, entendeu, gente? Agora sim. Manda lá. Obrigada, Ângela. Eu acho que saiu da apresentação. Só um minuto. Então, nós estávamos falando do acompan... Obrigada, gente. Do seguir conosco nessa caminhada. Nós temos o quarto tópico, que são as liberações para o H2. Então, até dezembro nós teremos mais uma gama de liberações. A gente sai com a release ali em novembro, dezembro, né? Mais uma release. Então, também com liberações para todos vocês. Na quinta tópico, o Eloy entra falando de toda essa experiência de acompanhamento de cliente, dos benefícios e ganhos do Progress 12. Aproveitem para perguntar, para entender. É o momento de vocês, aqueles que não estão no Progress 12, para aproveitar para ver que experiências os clientes tiveram, como atuaram nas diversas... Porque a gente tem uma diversidade enorme de clientes, de tamanho de clientes, e também de criticidades. Clientes com 60 empresas, clientes com uma empresa. Então, assim, como esse caminho aconteceu. E, por último, eu volto falando do IMG, do Índice de Maturidade de Gestão, que é um presente da TOTS para os clientes, sem custo, algo preparado junto com a FIP, numa parceria e disponibilizado para vocês. E o que são esses pilares, né? E aqui eu começo, inicio nossa agenda, falando dessa evolução tecnológica de um projeto de quatro anos. Quatro anos com quase 200 mil horas aplicadas nesses quatro anos de evolução. Evolução em experiência de uso, evolução em tecnologias. E, para isso, nós optamos por nos basearmos, de forma macro, em quatro pilares. Cloudificação, que é um pilar onde a gente traz uma versão da TASUL por serviços. E, para isso, não só falando de serviços, mas também um RP que vai ser rodado em browser. Poder ser navegado em browser. Então, para vocês usarem qualquer estação. Esse caminho já está acontecendo. A gente já tem mais de 350 telas em HTML. Alguma jornada já completas em HTML. E clientes em uso. Então, nós temos uma média, vamos falar do recebimento, de 400 clientes já usando as telas de recebimento em HTML. Então, por favor, façam parte. Tudo que a gente vem liberando em HTML, seja mobilidade, app, portais, ou mesmo telas, já temos clientes usando. Então, já estão pilotados. Inclusive, nós fazemos os pilotos para liberar para o mercado. Quando a gente fala também de cloudificação, a gente fala de depender menos de requisitos de software e recursos de máquina. E poder operar para os serviços. Depois, vocês vão entender o que são esses serviços. Nenhum processo de todos esses quatro anos, nós vamos migrar dados. Nós vamos unificar dados, migrar dados. Acho que isso é importante falar, porque os murmúrios que muitas vezes saem, sempre é bom perguntar para todos. Isso é real, né? Vocês têm as franquias, as unidades perto de vocês. Por favor, nos questionem. Em nenhum momento, nesses quatro anos, nós faremos algum movimento de dados. E muito menos diminuiremos o poder do negócio que você já tem dentro de casa, que é o poder do DataSul enquanto operação. Então, não será feito isso. Depois, o próprio Jean já mostra as camadas para vocês que nós estaremos trabalhando. Outro pilar forte, integrações e APIs. Se eu vou querer por serviços, eu tenho que ter APIs. APIs para que os serviços possam ser executados. Então, objetos de negócio, cada vez mais, muito mais objetos de negócios liberados. Inclusive, para o SmartView, que é um gerador de relatório, dando spoiler, né? Que a gente já falou no universo, inclusive, que será liberado ainda no final desse ano, a gente precisa ter cada vez mais objetos de negócios liberados. Também, os dados do RP passam a ser consumidos por aplicações, né? Então, por isso, integrações. Nós temos que nos preparar para que essas aplicações consumam essas APIs de forma simples e ágil. UX e UI. Então, toda a experiência de interface que a gente vem liberando. E de UX é todo esse caminho de piloto e também de experiência de uso-usabilidade, onde nós fazemos um caminho com os clientes. Nós escolhemos uma gama de clientes que mais usam aquelas funcionalidades e chamamos e convidamos desde o início na ideação de tudo que a gente está liberando. Arquitetura e configuração, o último pilar, é utilizar componentes cada vez mais modernos e ter um RP mais leve, com menos consumo de recurso operacional. Então, aí a gente vai sim trabalhar em arquitetura, vai trabalhar em configuração, vai entregar para vocês monitoramentos. Então, tudo isso será feito e liberado para vocês como monitoramento e configurações centralizadas. Quando a gente fala disso tudo, tudo que nós fizemos e liberamos, a gente faz. Webinar, nós liberamos para vocês, fazemos convites direcionados de webinários. Esses webinários ficam disponíveis no YouTube, inclusive. Então, ah, não consigo encontrar? Peça ajuda. A gente está aqui para também entregar esse conteúdo para vocês, além do Release Notes, que vem com detalhes, os webinários de cada liberação nossa. Essa semana é para vocês. Aproveitem, essa agenda é importantíssima. Atualizem, por favor, porque vocês são a força nossa para continuar essa caminhada cada vez mais forte e melhor. Então, muito, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Volto no final para conversar e finalizar a agenda com vocês. Um abraço. Boa agenda. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Jean. Sou o Product Manager do time de Engenharia On-Premises. E aí eu vou dar continuidade nas palavras da Carlos aí, falar um pouco. Eu pretendo não me alongar muito porque a gente tem um time box aí para ser mantido, mas é muito conteúdo de profundo conhecimento para vocês terem noção do que a gente vem preparando com o DataSul para esse momento de evolução tecnológica e também para que possa ser um ERP bem potente e consiga atender as suas necessidades. Eu vou começar contando um pouco do que a gente almeja ter com toda essa evolução do ERP para vocês entenderem o que nós já viemos trabalhando ao longo do tempo. Então, com todos esses pilares que a Carlos falou ali, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, a nossa proposta é buscar benefícios com um ERP muito mais leve, um ERP mais fácil, um ERP mais robusto e um ERP mais seguro. Então, de certa forma, é isso que a gente busca para o nosso ERP DataSul. Então, quando a gente fala de um ERP mais leve, muito se fala em reduzir o consumo de recursos operacionais. E como que a gente vem, como que a gente consegue alcançar isso? O uso do consumo de recursos operacionais, a gente busca, vem trabalhando para ter processamentos com menos tempo de execuções, com a camada web muito mais leve, componentes atualizados, centralizações de bibliotecas, redução no consumo de memória, de servidores. Então, cada vez mais a gente é utilizando componentes mais modernos que visam atender essa necessidade de menos consumo de recursos. E, de certa forma, também, um ERP mais leve, ampliando a utilização de interfaces web POI. Por que a utilização de interfaces web POI vai trazer esse benefício? Bom, uma vez que a gente tem a utilização, uma vez que a gente tem o acesso às operações do ERP através de um browser, eu deixo de ter aquela necessidade de requisitos instalados em máquinas de usuário final. Então, o ERP passa a ser baseado em serviço, certo? Basta o acesso a um browser para que você consiga acessar a sua operação. E quando a gente fala de um ERP mais fácil, o que a gente está falando? É questão de monitoramento. Então, é um ERP muito mais fácil de administrar e de operar. Então, através de ferramentas centralizadoras de monitoramento de diagnóstico de serviços, a gente busca proporcionar essa observabilidade, este controle em cima da operação como um todo. E também, não adianta a gente ter um ERP mais fácil, monitorável, e não pensar na atualização. Então, também estamos pensando na atualização para que a gente tenha atualizações mais inteligentes, redução no tamanho do pacote, indicações do que está sendo expedido, para que você tenha mais confiança e uma atualização muito mais rápida, com menor tempo de indisponibilidade do seu ambiente. Falando de ERP mais rápido, o que a gente pode pontuar aqui? Configurações otimizadas e expedições mais inteligentes. Então, além de atualização, a expedição, como comentei, vai ser modernizada. A gente está atuando nisso para que ela seja muito mais leve e mais assíncrona. Então, o nosso processo de atualização, que hoje vocês conhecem a console, ele também está sendo repensado para que nós possamos trabalhar em modelo de serviço. E uma vez que eu trabalho com serviço, eu não tenho mais a necessidade de ter uma... Vamos dizer assim, uma interface que faça com que eu tenha que executar aquela operação lá. O serviço eu posso, de forma muito simples, agendar e executar essas operações de forma automatizada. E aí, quando a gente fala em serviços, a gente traz aqui à tona o isolamento de responsabilidade. A gente vem atuando aí há algum tempo já para que os serviços, as camadas do DataSul ali, algumas operações, elas sejam isoladas. Por que isso? Porque eu tenho um poder muito maior sobre o que está ocorrendo. Um exemplo disso que a gente pode trazer aqui é a automação de tarefa, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, é um serviço totalmente isolado, onde a gente fez algumas evoluções para que ele execute somente aquilo que é de responsabilidade dele. E aí, com isso, a gente consegue fazer a escalabilidade dessas pequenas camadas. Eu não preciso escalar o RP como um todo. Então, fazendo uma analogia atual, hoje eu preciso duplicar o meu poder de... a capacidade de processamento do DataSul ali na camada web do Tomcat. O que a gente faz naturalmente? Duplica toda a instância do Tomcat. Dessa forma, quando eu tenho serviços dedicados com responsabilidade isolada, basta eu escalar somente aquele serviço que está sendo onerado. E aí, como que eu vou saber disso? Através das ferramentas de monitoramento. Então, uma coisa complementa a outra e a gente vai tornando o nosso RP muito mais leve e fácil de administração. Então, ainda no modelo mais rápido aqui, a gente fala de hot deploy de programas de negócio. Hoje, boa parte do RP a gente consegue fazer atualização sem parada de ambiente. E a gente veio evoluindo com a camada da camada web, os artefatos de negócio que são os pontuários que rodam as telas de negócio realmente. Então, isso hoje foi uma novidade que a gente trouxe na 2307, falar um pouquinho mais adiante. Mas agora, com isso, a gente consegue fazer o hot deploy. E dessa forma, a gente acaba mantendo o produto mais disponível, com menos paradas para necessidades aleatórias, seja por uma aplicação de pacote emergencial ou uma atualização necessária realmente. E o RP mais robusto? De que forma que a gente vai buscar ter um RP mais robusto? A containerização e escalabilidade de serviços. Vocês podem ver que a palavra serviços está muito em alta. A gente vem cada vez mais buscando esse modelo de trabalho de forma isolada e com serviços, para ter o menor acoplamento e a responsabilidade totalmente isolada. E, de certa forma, quando a gente fala em um RP mais leve, para poder trabalhar no modelo de cloud, a parte de serviços é bem importante. E a gente não pode deixar de fora a parte de containerização. Então, buscar esse empacotamento para que esse modelo de operação dos serviços do Datasul possa ser administrado com ferramentas ainda mais modernas. E não podemos deixar de fora a parte de customização e personalização. Porque hoje, com a aplicação das interfaces web, muitos de vocês devem ter customizações no seu front-end. na camada GUI Progress. E, de certa forma, vocês também terão que transferir essas customizações ou personalizar a interface HTML quando houver a necessidade. O produto tem evoluído bastante. A gente colocou bastante funcionalidades de negócio que, possivelmente, eles já atendam a sua customização, porém, em determinados casos, vai haver a necessidade de você estar fazendo esse trabalho. Então, as interfaces HTML que a gente vem entregando, nós estamos pensando na customização, onde a customização é aquele momento que você tem que fazer codificação para poder implementar a interface, fazer execução de eventos. e a personalização é aquele desenvolvimento onde não requer implementação em código. Então, é nativo já da plataforma URP, é nativo do URP e você consegue adicionar campos na interface para poder solicitar novas informações. Então, são dois momentos. Um existe um custo de desenvolvimento e o outro já é suportado pelo próprio URP. E, para ser um URP robusto, a gente também tem que ter diagnóstico preemptivo com ações e runtime. Eu tenho que ter um poder de resposta. Com essas ferramentas de monitoramento, nós buscaremos ter diagnósticos que nos permitam fazer ações e runtime para que o produto possa operar de uma forma mais estável e atendendo as demandas daquele momento. Então, muito mais moderno e mais robusto. E, falando de hot deploy aqui, que foi um URP mais... que eu comentei no URP mais rápido, no mais robusto, a gente também tem um item que vai muito... muito em encontro disso, que é o mínimo downtime em tempo de atualização. Então, pequenas ações a gente vem trabalhando para que a URP fique disponível o maior tempo possível em qualquer necessidade. Então, cada vez mais, haver a necessidade de parada total do ambiente para uma atualização total ou uma atualização pontual de algumas operações. E, por fim, há um tema que está bem alto aí, vocês sabem, a gente sempre ouve na mídia, a questão de segurança. Então, a Todas é preocupada com isso, vem trabalhando cada vez mais para manter o URP seguro. E nós, com o DataSul, a gente vem buscando implementação do fluxo de autenticação e autorização de última geração. Está sendo feito um trabalho bem dedicado para que nós possamos usar as melhores tecnologias, assim como os padrões de mercado de criptografia e protocolos seguros. Então, esse é um tema que a gente está trabalhando com bastante atenção aqui para que, além do URP ser mais leve, mais fácil, mais rápido e mais robusto, ele também seja seguro e garanta todas as suas operações de uma forma muito mais leve, tá? Então, isso aqui é o que a gente vem buscando, trazer de benefício com todas as nossas melhorias, revisões do nosso processo de desenvolvimento e tudo mais, para que as novidades que vocês acabem recebendo sempre tenham um pouco disso que acabou de ser falado, tá? Então, tá. E aí, agora? Oi? Só um pouquinho, Rafael. Eu acho que vale a pena a gente só reforçar, que eu vi aqui também bastante pessoal perguntando, quanto aos customizados de HTML. Eu acho que é legal você dar uma explicada, até respondi ali no Kinei também, que o pessoal perguntou, porque nesse momento a gente não precisa que vocês escrevam os específicos. Então, Jean, dá os detalhes técnicos que eu acho que é bem importante para todo mundo aqui. Então, vamos lá. Falando de customização, de que forma que a gente vem trabalhando para que as interfaces HTML possam ser customizadas? Todas as nossas interfaces HTML, elas são implementadas com a nossa biblioteca de componentes visuais P.O.Y. Então, para quem não conhece, fica o convite para acessar lá o nosso site do P.O.Y., que é uma biblioteca de componentes open source, que é suportada pela TOTS, e toda a TOTS utiliza dela. E aí, as implementações que a gente faz das interfaces que utilizam esses componentes do P.O.Y., a gente utiliza os componentes dinâmicos. Ou seja, eu não tenho a necessidade de fazer alterações nativas no HTML para que a customização possa ser injetada. Toda a customização do DATASUR para essas interfaces HTML, elas partem da camada PROGRESS. Então, é o PROGRESS que vai indicar o que que precisa... a camada PROGRESS que vai indicar qual que é o comportamento que deve ser aplicado na interface gráfica. Então, existe um fluxo de customização onde você envia informações para a interface para que ela possa reconhecer e aplicar aquela customização. Seja inclusão de campo, seja monitoramento de saída de algum componente para poder aplicar uma validação, executar um programa específico de negócio, fazer uma checagem antes da efetivação total do dado, tá? Então, essa é a maneira que a gente suporta a customização das interfaces HTML. Através da camada PROGRESS, enviando as informações para o mundo HTML. Mas como que eu vou fazer a implementação lá na camada PROGRESS? Eu vou ter que codificar HTML para enviar para o front-end? Não, você vai utilizar do modelo que o POI suporta, porque como a gente trabalha com os componentes do POI, é dessa forma que tem que ser encaminhado as informações para que ele possa estar aplicando a inclusão de monitoramento de eventos, inclusão de componentes, omissão de componentes, reordenação dos componentes da interface, tá? Então, basta você adicionar instruções na camada PROGRESS e submeter para o front-end que ele acaba executando aquilo que é reconhecido por ele. Então, até reforçando, o que eu acabei esquecendo de falar aqui, quando a gente acaba entregando uma experiência no mundo HTML, deixando de executar aquela operação na camada PROGRESS, toda a regra de negócio é preservada. A gente busca fazer as interfaces web reutilizando tudo aquela inteligência que já existe, para não ter impacto nos específicos que estão ligados diretamente nas APIs ou nas BOs de negócio, tá? Então, quando você for utilizar daquela jornada que já está disponível em HTML, tudo aquilo que é customizado, que está rodando lá no background, que é na camada de BO e APIs, ela é preservada, não se altera em nada. É simplesmente a gente entregando uma nova experiência através de uma interface HTML, que aí realmente precisa estar trabalhando em cima da customização, tá? Então, há uma outra coisa bem importante que eu acabei não comentando também, é que tudo isso que a gente vem fazendo aqui, nós estamos mantendo a base estável, ou seja, a gente não altera regras de negócio, não está alterando tabelas, não está fazendo conversão de dados, nós estamos mexendo na camada do Midware para cima, ou seja, na camada do Tonquete, que é o nosso coração que dá acesso ao ERP, então o Midware está sendo trabalhado de uma forma bem pesada, vamos dizer assim, para que suporte toda essa inteligência de ferramenta de monitoramento, a parte cada vez de uma customização muito mais inteligente, a parte de containerização, serviços dedicados, e suportar todo esse volume de interfaces HTML e acessos que a plataforma do ERP Datasul vai receber no futuro, tá? Então, tá bom. Se alguém tiver alguma coisa ali que eu... Alguma pergunta... Só falar aí, que daí eu paro e explico também, tá? Então, dando continuidade aqui... No que já está liberado... Falando um pouquinho do que a gente já trabalhou para poder trabalhar em cima disso tudo, né? Agora eu convido o Rafael dos Fares para apresentar esse trabalho que a gente veio fazendo, hein? Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael, eu sou aqui da equipe do Framework. Então, pode ir só para a próxima tela, por favor. Falar um pouquinho aqui sobre o Broker Escalável, né? Já é uma funcionalidade que está disponível desde a 2205. Como funcionava antes ali as requisições que iam para o produto Datasul, né? Então, vem uma... Vamos imaginar ali que seja uma integração, né? Uma requisição que está vindo via HTTPS, passa por uma API, né? Ele vai passar pelo Tomcat, que é o nosso middleware, vai ser direcionado para o app server e vai para o banco de dados. A gente tinha sempre essa rota, né? Para uma determinada empresa, você só tem uma rota, ele sempre vai para o mesmo servidor de aplicação, né? Para o PES UI. E assim, como se fosse via browser ou via mobile, a única diferença é que ele passaria por uma tela, por uma interface HTML, antes de chegar à API e seguir as rotas especificadas, a única rota especificada para cada uma das empresas. Com o Broker Escalável, o que vai mudar? Você vai ter a possibilidade de gerar diferentes rotas para uma mesma empresa. Pode colocar o próximo exemplo já, por favor. Por exemplo aqui, vamos considerar que você tenha uma integração com o e-commerce agora, né? Você quer direcionar as requisições do seu e-commerce para um outro Broker para ele não concorrer com as requisições do teu servidor de aplicação que atende o teu ERP. Então, você cria uma rota diferenciada indicando que as requisições que partem dessa integração vão ser direcionadas para um outro servidor de aplicação, para um outro PES UI, que tem lá separado a quantidade de agentes que você vai definir, e isso não vai interferir nas requisições que vêm ali para o teu ERP, não vai gerar aquela concorrência e, de repente, uma sensação de lentidão, porque vai que em um determinado momento, por exemplo, em um determinado evento, por exemplo, uma Black Friday, onde vem uma quantidade considerável de requisições, talvez tenha tido um pico um pouco mais alto do que o esperado, ele não vai acabar concorrendo com o teu ERP, você pode mandar ali para uma segunda rota e você não vai ter consumo dos teus agentes, do teu produto e não vai causar uma lentidão, por exemplo, para os teus funcionários dentro da tua empresa. Passar, por favor. A mesma coisa aqui para aplicativo mobile, você pode ter um Broker diferenciado nos aplicativos mobile, inclusive a gente usa o Mingle, que tem uma diferenciação ali no custo das licenças, tem algumas licenças, eu não vou saber dizer exatamente como é que funciona esse licenciamento, mas eu sei que tem uma diversificação entre licenças que são do próprio ERP e licenças que são dos aplicativos, tem uma cobrança diferenciada, por isso você pode direcionar isso para um Broker apartado ali e aí você vai direcionar as requisições, também não vão entrar ali nas tuas requisições do ERP. Então a topologia aqui do teu produto muda um pouquinho, você vai colocar ali os Brokers, você pode colocar no mesmo servidor, você pode colocar em servidores separados, isso fica a critério de acordo com como tiver as tuas licenças, faz um split ou alguma coisa do tipo. Então isso aqui traz para a gente várias possibilidades, inclusive possibilidades de fazer um load balance simples, se você tiver, por exemplo, que tem dois servidores de aplicação, direciona uma rota do ERP, a rota default do ERP para esses dois servidores, ele vai fazer um load balance simples, que é mandar uma requisição para cada um dos servidores, ele não vai levar em consideração o tamanho da requisição ou a velocidade, ele só vai diferenciar um para um lado, um para o outro, e aí isso já cria um balanceamento natural, que antes a gente tinha necessidade de fazer o balanceamento inteiro ali da parte do Tomcat, ali do Midware, mas no final das contas o Midware tem a menor responsabilidade nesse caso, já que quase todo o nosso back-end ali, uma parte, vamos chutar aqui uns 90% do processamento, fica aqui na parte do back-end e não no Midware. Então, a gente tem essa vantagem com o broker escalado. Pode ir para a parte de confissão, por favor. Gostaria só de fazer um complemento na apresentação do Rafa aqui, Quando ele comentou ali a parte do licenciamento de aplicativos que passa pelo Mingo, é justamente para a gente poder aumentar a capacidade de processamento das requisições. Existem alguns apps mobile que ele tem uma oferta diferenciada, Então, é um custo muito significativo ali, muito baixo, para você poder estar executando, disponibilizando o acesso a esse app para muitos usuários. Então, quanto mais usuários, menor o custo de aquisição desses apps. E aí, na aquisição do app por usuário, você acaba recebendo licenças para poder ampliar o seu poder de processamento na camada do PESO, no app server. Por quê? Porque você vai receber licenças que são dedicadas para a execução dessas operações desse aplicativo. Então, é justamente por isso que foi feita toda essa arquitetura aqui, esse trabalho excelente da divisão de fila de processamento no broker, para poder dar performance. E além disso, como ele comentou, se você tem em alguns momentos necessidade de dar prioridade a requisições, como eu tenho alto fluxo de demandas de pedido de e-commerce, ou alguma outra operação que tenda a trabalhar com isso, você consegue planejar o seu ambiente para poder dar prioridade nessas requisições, né? Beleza, obrigado, Jim. Obrigado pelo complemento. Então, bacana. Aqui, na tela do cadastro de empresas, do Foundation, onde a gente vai fazer todo esse mapeamento de rotas, as possibilidades aqui que a gente tem com o broker escalável. Por exemplo, aqui nas duas primeiras linhas, aqui a gente tem configuração de servidores diferentes, como rota default, e aqui é onde a gente faz a configuração do load balance. Então, dois servidores diferentes, o mesmo aplicativo, o aplicativo asterisco e eles asterisco, isso vai funcionar também para mesmo alias, ou mesmo aplicativo, isso funcionaria também como um load balance. Então, essa configuração vai fazer esse balanceamento das requisições, e você tem as possibilidades de, por exemplo, informar um alias, né? Esse alias aqui, como é que vai ser o direcionamento para as requisições para que eles vão para esse broker? No header da requisição tem que vir esse alias, tá? Então, lá tem uma documentação específica de como fazer isso com todas as orientações técnicas do nome do header, o label do header, para que ele pegue essa informação do alias, então, isso tudo está numa documentação que está disponível no TDN, né? Para fazer esse direcionamento, alguns clientes já têm utilizado, né? O aplicativo, a indicação do aplicativo, ele está relacionado também ao mingle, e ao novo, o substituto, né? Do RPW, que vai ser o substituto natural no futuro próximo, que é o automação de tarefas, né? Onde as execuções agora passaram a ser executadas nos brokers, não mais numa sessão client. E aí é justamente dele que a gente vai falar agora, né? A automação de tarefas, que, como eu disse, é o substituto no futuro para o RPW, ele vai fazer a execução dos pedidos de execução, né? Como é hoje, né? Com o RPW, você tem que subir vários clients, diferentes clients, podem estar no mesmo servidor, podem estar em servidores diferentes, mas sempre existe a necessidade de executar esses clients, que traz uma certa dificuldade na administração, né? Alguns dos nossos clientes nos indicaram essa dificuldade, e aí nós pensamos numa topologia também um pouco diferente, que a gente, em vez de ter essa quantidade considerável de servidores de aplicação, a gente, na nova topologia, o que nós teremos? Aqui nós temos um único serviço, né? Que era o que o Gianna estava mencionando, né? Todos os serviços com as suas responsabilidades, e a responsabilidade do automação de tarefas é executar os pedidos. Então, ele vai fazer uma requisição para um broker principal, onde ele vai perguntar quais são os pedidos que precisam ser executados naquele momento, e ele vai abrir diferentes threads para fazer a requisição direto para o servidor de aplicação, para o PESUI. Ele não passará pelo TomCat, né? Toda a comunicação é direta com o PESUI via PSV, então não tem aquela necessidade do TomCat estar no ar. Se por um acaso, eu preciso parar o meu TomCat, mas eu não gostaria de parar a minha fila de pedidos de execução. Então, existe essa possibilidade. Desde que os servidores de aplicação do PESUI estejam disponíveis, o teu serviço vai continuar disponível. É um serviço que foi desenvolvido utilizando Spring Boot, então isso traz para a gente a possibilidade de configurar ele como um serviço, seja no Linux ou no Windows. Então, um único serviço, um único agente executando ali, ele vai ser responsável por todos os servidores de aplicação, por todo o direcionamento ali de cada uma das outras, quando ele recebe um pedido. Por exemplo, vou executar o pedido número 1, que ele já recebe qual o usuário que precisa ser autenticado, qual que vai ter as permissões para executar aquele pedido, e vai receber a rota, vai receber qual que é o servidor de aplicação onde ele deve executar esse pedido. E aí as threads vão fazer esses direcionamentos, todos eles vão ser executados ao mesmo tempo. O que vai limitar a quantidade de pedidos que podem ser executados ao mesmo tempo? A quantidade de brokers, de agentes, aliás, que você vai definir lá dentro do teu broker. Quando chegar no limite, ele vai enfilerar os pedidos e eles vão ser executados assim que houver um agente disponível. Então, essa é a forma de configurar, que antes tinha lá na RPW, você tinha a necessidade de informar quantos pedidos poderiam ser executados ao mesmo tempo. E aqui é dessa forma que ele vai fazer. Aqui tem a tela de configuração, semelhante àquela que nós já tínhamos indicado. Então, para configurar um broker para o RPW, você indica que o aplicativo é do tipo RPW, e aí você indica o ELIAS, que é o código do servidor de execução. Você pode optar por ter mais de um em uma mesma empresa, mas fica a critério da configuração, da forma como nós entendemos, um passa a ser o suficiente, um para cada empresa, porque aí você vai... Os brokers são por empresa. Então, isso vai facilitar a administração, toda aquela quantidade de configurações, antes que eram bem consideráveis, passam a ficar um pouco mais simples nesse momento. Então, agora o Jean vai falar sobre as lives centralizadas. Jean, só um minuto. Algumas pessoas levantaram a mão, a gente tem umas cinco pessoas aqui que levantaram a mão. Se vocês puderem escrever no Q&A, porque nós temos o time ali respondendo, temos bastante perguntas, já temos 14 respondidas, e mais 14 aqui que estão colocando, então fiquem à vontade. Se mesmo ao final da agenda a gente não conseguir responder toda, depois nós pegamos as respostas, enviamos para todo mundo também, tá? Então, a gente compila essas perguntas e respostas, e envia para o grupo todo, assim como o PPT, a que também será enviado para vocês. Bacana, Carlos. Então, continuando aqui, lives centralizadas. Isso aqui é mais um pilar lá de um RP mais, um benefício que é um RP mais leve, menos consumo de recursos operacionais. Então, qual foi o trabalho que a gente fez em cima dessa melhoria, que a gente chama de lives centralizadas? Ela está disponível a partir da 2307 e atuando nesses pilares, na arquitetura, clodificação e melhor experiência de uso. Para quem conhece um pouco da estrutura da parte web do DataSul ali, hoje a gente perde o DataSul todo em vários artefatos, que são os pontuars. Então, são mais de 107 artefatos, dependendo do pacote que você possui, e pode ser de 107 ou 140. E a tendência é ter muito mais, porque conforme as interfaces HTMLs vão sendo criadas, elas podem estar dentro de um projeto já existente, ou pode ser criado um projeto totalmente delicado com uma responsabilidade isolada. Então, aqui também a gente não é um serviço, são interfaces que entregam dados e operação de processos, mas a gente trabalha de forma segmentada também. Então, dentro desses artefatos, que eu peguei, por exemplo, o totus fina CR, existe uma estrutura de webinf e libs, e dentro dessa pasta lib, existe em torno de 26 arquivos, que são os pontos jars. Então, pensem, 107 artefatos, ou mais, com 26 libs cada um. É um volume bem considerável de dependências que são incorporadas em cada projeto. Então, a gente fez um trabalho de reestruturação do empacotamento, para deixar uma expedição muito mais leve e uma execução com menos dependência de recursos operacionais. A partir da 2307, o Tomcat, ele passa a ter uma centralização de todas essas dependências. Então, a partir de agora, existe uma pasta chamada lib e datasul, e lá dentro ficam todas essas dependências em uma única vez. Então, são em torno de 357 arquivos, que agora não estão mais incorporados nos artefatos que são expedidos, e eles ficam centralizados dentro do Tomcat. Então, o que isso trouxe de benefício, né? Para a camada web do datasul? Então, seja a execução de uma API, seja a execução de uma tela. A gente teve redução de 70% no tamanho do pacote da camada web. Então, de cerca de 3 gigas, a gente passou para 1 giga. Isso trouxe um benefício muito bacana, porque é menos tempo necessário para poder fazer atualização, um pacote menor, mais enxuto. Então, benefícios como esse. Nós também realizamos a centralização. Então, uma vez que está centralizada numa necessidade de atualização, de uma dependência, eu não preciso fazer scripts e atualizar em vários lugares. Eu apenas atualizo dentro da estrutura do Tomcat, e não mais nos artefatos. Fica muito mais organizada. Com isso, a carga do Tomcat, ela se torna muito mais leve, porque ele requer fazer menos análise. Então, opera com menos recursos operacionais. E, de certa forma, a interface HTML também tem uma carga muito mais rápida. E, por fim, aqui um item que é extremamente importante, que é o hot deploy dos artefatos de negócio. Então, se por uma necessidade houver uma liberação especial e tenha que fazer atualização da camada web do DataSue, de um programa de negócio, você pode simplesmente sobrepor na estrutura do Tomcat sem a necessidade de parada dele. Basta depois que fizer a sobreposição lá, que o Tomcat fizer o deploy desse artefato, o usuário fazer um refresh no navegador lá para que reconheça a nova versão da interface HTML. Então, com isso, cada vez mais a gente vem atuando, vamos dizer, em pequenos ajustes na operação, mas de grande esforço, porque isso aqui deu bastante trabalho para nós poder fazer toda essa reestruturação para permitir vários ganhos como um todo. E o principal deles é essa parte do hot deploy aqui que cada vez mais é o produto mais disponível sem a necessidade de parada. Então, isso é muito gratificante para nós. E o outro item que a gente liberou na 2307 foi a harmonização. Então, foi um trabalho realizado em cima das interfaces das telas Progress GUI, onde a gente aproximou ainda mais a experiência do usuário com o mundo web. Então, a gente trouxe toda a paleta de cores que está disponível no Dataschool se vocês fazerem essa análise aqui. Essa barra de tarefas a gente utilizou da mesma cor da camada web com ícones muito mais leves que não trazem uma carga visual, um plano de fundo muito mais leve também, para que cada vez mais a gente tenha a sensação que estamos trabalhando num único ambiente. Então, foi um trabalho bem bacana. Não teve reestruturação de código-fonte, a gente não necessitou fazer alteração de programa de negócio, então foram ajustes pontuais na parte de estilo para proporcionar esse benefício da gente ter uma interface muito mais agradável de estar trabalhando, tá? Então, é isso aí. E falando um pouco de liberações futuras agora, o que que a gente busca liberar no H2 de 23? Aí eu volto a convidar o Soares para dar essa novidade para nós. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui das novidades que serão liberadas, acho que a principal que a gente tem aqui sobre a integração com o Smart View. O que é o Smart View? É a nossa ferramenta de visualização e análise de dados transacionais. Como ela funciona? Com os objetos de negócio que já foram mencionados antes, o mesmo objeto de negócio vai te dar a possibilidade de criar diferentes visualizações da mesma informação. Você pode criar um relatório, pode criar uma tabela dinâmica, você pode criar uma visualização de dados, uma visão de dados. Todas essas possibilidades vão ser trazidas a nós com o Smart View. Nesse momento, o produto já tem a integração com o Smart View, a parte de autenticação, todas essas informações. Agora, nós estamos fazendo o processo de liberação dos objetos de negócio. Então, da 23.11 em diante, cada vez mais objetos de negócios estarão disponíveis, mais relatórios, que os relatórios no Smart View têm a possibilidade de tornar o layout muito mais interessante, você tem diferentes configurações, você pode customizar essas informações, a geração dos arquivos pode ser em diferentes formatos, quer dizer, gerar um XLS, um PDF, tem todas essas possibilidades no Smart View. Então, isso vai facilitar a nossa vida, tanto dos desenvolvedores quanto dos clientes, para ter diferentes possibilidades. De repente, numa visão de dados, eu quero fazer um agrupamento diferente, quero fazer um filtro diferente, todas essas possibilidades a gente vai ter dentro do Smart View. Perfeito? isso aí, Rafa, bacana, o Smart View aí é uma novidade que acho que todos estão ansiosos, quem pode participar do Universo, a gente apresentou um pouco lá, e estamos trabalhando para cada vez ter uma maior, uma experiência muito melhor na utilização do produto, então é bem gratificante poder fazer essas entregas. E aí agora eu vou passar a palavra para o Eloy que vai nos apresentar aí as novidades e os ganhos de estar se utilizando o Progress 12 que vem a nos ajudar para ter um produto muito mais performático e moderno também. Bacana, deixa eu passar o poder de apresentação para ele aqui, só um minuto. está ótimo, Bom dia, Então, eu sou o Eloy, trabalho aqui na equipe de atendimento a banco de dados e servidores de aplicação, atualizações de produto no site Joinville. Eu vou trazer para vocês, então, os principais ganhos que a nova release do OpenEd traz para nós e também junto com esses principais ganhos eu vou aproveitar já para mostrar também algumas boas práticas que podem ser efetivadas na configuração e na construção aí das cargas de banco do OpenEd 12 e também mais para frente um pouco do PESW que é outro ponto que eu vou comentar com vocês. deixa eu ver se vai passar aqui passou uma das principais vantagens tecnológicas que nós tivemos aí com o OpenEd 12 foi a capacidade de vários processos ali vários componentes do banco de dados e também do servidor de aplicação deles utilizarem o conceito de multi-thread o que nós tínhamos por exemplo até o OpenEd 11 todos os processos efetivamente eles já eram nativamente multi-thread porém dentro desse processo uma thread era específica para fazer algum tipo de atividade e as demais threads eram threads de controle do processo como um todo um dos componentes que nós tivemos essa virada de chave aí no OpenEd 12 para ele trabalhar com várias threads atendendo requisições de usuário foi o próprio processo server o processo ali que escuta as requisições do banco de dados via rede processa essas requisições faz ali a consulta nas tabelas faz faz toda a parte de escrita e gravação dos dados e retorna para o client o resultado daquela operação então até o OpenEd 11 nós tínhamos essa figura da primeira parte do slide ali que também ela pode passar a ser ela pode ser utilizada ainda dessa forma no OpenEd 12 se eu desligar essa feature eventualmente por algum motivo eu quero voltar ao formato de trabalho do OpenEd 11 eu venho e desabilito ela mas o que acontecia vamos pegar aqui por exemplo o banco MSFND que é o banco que mais sofre conexões dentro do nosso produto porque ele tem ali todas as tabelas de configurações as tabelas básicas do foundation então todos os processos seja ele do nosso antigo client progress ali o DI bem como as conexões que vem pelo app server pelo menos o banco MSFND precisa estar conectado e aí os demais bancos correlacionados então nós poderíamos por exemplo para atender até 200 usuários no momento de pico nós colocaríamos configuraríamos ali 10 servers colocando ali o nosso MPB com o valor de 10 e o valor MA de 20 por exemplo então 10 por 20 nós teríamos atendendo ali as 200 conexões mas eu teria ali 10 servers efetivamente no momento de auto utilização eu poderia ter então dentro de cada um desses processos server eu poderia ter até 20 usuários conectados se esses 20 usuários estivessem executando ali as suas rotinas ao mesmo tempo apenas uma delas estaria sendo atendida quando aquela terminasse a próxima seria atendida então eu estou ali fazendo o meu for it daqui a pouco eu preciso de um registro de uma tabela que ela não está disponível porque está em uso por outro usuário então pelo mecanismo de controle do banco de dados ele vai me colocar em espera para que eu aguarde até que o outro usuário altere a edição dele para eu prosseguir então o meu processo que estava ali trabalhando ele vai sair dessa fila de execução o próximo que estava na fila vai continuar trabalhando e o meu usuário o que ele vai ter de percepção lá na ponta ele vai perceber ou uma rodinha correndo ou uma tela em branca ou seja a percepção que ele tem é efetivamente de travamento de lentidão porque quando o meu processo quando aquele registro que eu estou tentando editar quando eu conseguir ele novamente o meu processo ele volta para a fila de execução mas ele volta para o final da fila então ele vai ter que esperar todos os outros 19 processos terminar para daí o meu for it ter continuidade ali no processo e isso no progress 12 já não acontece mais porque no progress 12 para cada conexão que é aberta no banco ele abre uma thread diferente para ser atendida então esses 20 processos ali que eles estiverem fazendo requisições ao mesmo tempo esses 20 serão atendidos simultaneamente uma thread para cada um deles então só nesse ponto a gente já consegue perceber que fazendo um comparativo entre o ambiente OpenEd 11 e o ambiente com OpenEd 12 a gente já tira da frente um grande ponto de gargalo que era efetivamente esse enfileiramento das requisições e o bacana do progress é que ele traz essa feature já habilitada por default sem a necessidade de você fazer nenhum ajuste no seu script de carga porque quem liga e desliga essa funcionalidade multi-threaded é esse parâmetro menos threaded server e se você não informar esse parâmetro na sua script de carga o valor default dele é ligado que é o valor 1 então apenas se você quiser desligar por algum motivo você faz um ajuste na sua script coloca menos thread server 0 e aí ele volta a ter o comportamento que tinha no progress 11 e aqui um adendo para uma característica do progress mais aí já vindo de várias versões não especificamente só do progress 12 é essa capacidade de você desligar alguma feature nova que veio numa release e poder trabalhar com a versão nova tendo um comportamento semelhante ao que tinha na versão antiga então se eventualmente eu perceber tem alguma coisa estranha na minha consulta eu estou percebendo uma coisa que eu estou inculcado que seja algo relacionado ao thread server eu não preciso fazer rollback de toda minha migração eu simplesmente desligo essa feature como um parâmetro e ele volta a ter um comportamento antigo mas essa é uma feature muito bem vinda por enquanto está sendo muito bem muito bem acolhida e podemos deixar o seu valor original como default com essa possibilidade então do processo server ele trabalhar com várias threads é natural que surja um questionamento e esse questionamento surgiu aqui na nossa equipe de atendimento quando nós começamos a ter os primeiros olhares lá no OpenEd 12 e ainda internamente fazendo os testes fazendo rodando o produto efetivamente sobre essa tecnologia isso já vai aí quase três anos que a gente vem utilizando isso se eu poderia utilizar nesse mesmo exemplo do banco MSFND ao invés de eu colocar lá o MPB de 10 cada um servindo 20 conexões se eu poderia colocar o MPB de 1 apenas e o MA de 200 ou seja com um único processo server eu atender essas 200 conexões de banco de dados porque daí eu teria poucos processos um consumo menor de memória do servidor porque são menos processos rodando se eu poderia atuar dessa forma e a resposta que nós recebemos da Progress foi que tecnologicamente seria possível porém não é uma recomendação que eles sugerem por quê? porque dessa forma eu estaria colocando todas as minhas conexões abaixo de um único processo se algo acontecesse com aquele processo digamos aconteceu algum crash que derrubou aquele processo server todas as minhas 200 conexões ou todos os meus usuários que ali estivessem seriam penalizados também então como boa prática o que a gente faz? utiliza mesmo em OpenEd12 a mesma parametrização que você já tinha no OpenEd11 então o teu baseline é aquilo que você já tem hoje continua utilizando lá o valor de MPB que vocês utilizam o mesmo valor de menos MA porém você já vai fazer o uso desse conceito multitrading pelo fato do próprio processo server ele já ser multitraded nativo depois com o tempo você pode ir fazendo as suas medições verificando suas necessidades você pode vir com calma depois do produto todo já convertido você já com alguns meses de fechamento com algum tempo do pessoal utilizando aí você começa a fazer um ajuste mais fino verificando eu posso diminuir um pouco a quantidade de service e aumentar um pouco mais a quantidade de usuários que são servidos por cada um aí é um trabalho efetivamente de DBA mesmo um trabalho de TANning um TANning um pouco mais fino que ao longo do tempo você vai você vai realizando mas num primeiro momento mantém a mesma configuração que você já tem originalmente uma outra feature muito bem-vinda aí no OpenEdge 12 é a chamada server side join a gente a gente já tem isso a um tempo em bancos de dados SQL Server em Oracle e no OpenEdge 12 a gente a gente recebeu essa feature agora no OpenEdge 12 que era o que basicamente as queries mais complexas no sentido queries que envolviam mais de uma tabela na sua composição ou seja queries que fazem join como é o caso desse exemplo que eu coloquei nesse fragmento de código aqui no slide onde eu tenho um for it na tabela customer seguida já estou lendo além de ler a tabela de clientes eu estou lendo a tabela dos pedidos do cliente e na sequência já estou agrupando também todos os itens que compõem esses pedidos desses clientes até o OpenEdge 11 a maior parte desse resultado ele era transferido para o client basicamente a tabela mais externa dessa consulta nesse exemplo aqui a tabela de clientes ela era totalmente transferida para o client e era o client o responsável por fazer os filtros e as junções descartando os registros que não eram utilizados e fazendo as junções para entregar o result set e isso que acontecia onerava mais o client efetivamente então se eu tenho lá os meus clients agrupados dentro de um servidor de TS eu tenho mais processamento sendo utilizado nesse servidor de TS mas principalmente o que eu tinha ali é um maior volume de dados sendo trafegados via rede sendo trafegados aí do servidor para o meu client e com essa feature que é habilitada já por padrão também com esse parâmetro SSJ de server side join o que ele faz ele faz com que esse processo maior seja executado pelo processo server lá no banco de dados então é o server que toma essa atividade para ele faz todo o join e repassa para o client apenas o resultado daquela operação e nós conseguimos ver isso com maior detalhe se nós habilitarmos um client log na nossa aplicação com login tri-types com essa opção aqui query info e um nível de log de pelo menos 3 ele já mostra esse resultado que nós temos aqui na parte de baixo do slide por exemplo com a feature desabilitada essa consulta aqui ela retornou para nós 1117 registros do server para o client e com a feature habilitada ele retornou apenas 33 então o que fica de lição dessa dessa feature nova do progress é que a gente já começa a perceber pelo menos para essas queries mais complexas um alívio um pouco no tráfico entre o banco de dados entre o servidor de banco de dados e a outra ponta onde eu tenho o meu client ou onde eu tenho o meu servidor de app server porque às vezes eu posso ter o banco em um servidor e o meu app server ou o peswe no outro servidor então o tráfego entre eles também para esses casos de queries com join já diminui as informações que são ali trafegadas com isso nós podemos repensar hoje um pouco o quanto vale a pena ainda a gente investir num formato de conexão que é muito conhecido por nós aí no mundo progress que é o formato shared memory o shared memory ele ainda continua sendo menos mesmo em progress 12 a forma mais rápida de você fazer a conexão por quê porque em primeiro lugar você você traz o teu client para dentro do servidor do banco de dados ou seja você tira todo o tráfego de rede da jogada e além disso ele faz esse client quando ele conecta o banco via shared memory ele passa a fazer um papel de server efetivamente porque ele é que vai ler os registros lá nos seus vários fragmentos de memória e fazer as operações de leitura e escrita ele não chega a passar nem por dentro daquele processo que passou a ser multitread agora ele atua como um processo paralelo daquele lado embora ele seja um processo muito performático nem tudo são flores nem tudo são coisas boas nesse formato de conexão via shared memory porque a gente tem um problema muito sério ali que é o seguinte como esse meu processo client ele começa a atuar como um processo server se a rotina que ele está executando ali via rpw eventualmente ele passar a consumir mais memória ou entrar num loop ou acontecer alguma coisa ali que faça com que esse processo trave ele tome um crash no nosso jargão mais técnico aqui se nesse momento ele está com o token de leitura e escrita de um dos blocos de memória do banco de dados o que vai fazer por segurança quando uma das conexões cai com esse token ativo os demais processos server são identificados e são desconectados também porque se um daqueles objetos de memória não pode mais ser acessível só há uma solução eu derrubar o banco de dados e todos se reconectarem então isso acaba acontecendo às vezes de você rodar um pedido na RPW e daqui a pouco a tua base de dados inteira cai caiu porque aquele processo lá entrou num modo de corrupção e com OpenEd 12 então como a gente já tem uma quantidade menor de registros sendo trafegados entre o client e o server principalmente nessas consultas mais mais complexas aí e principalmente a gente já não tem mais aquele enfileiramento do processo server porque ele passou a atuar no formato multitreaded a gente já começa a ter ganhos efetivamente mesmo sem utilizar shared memory por mais que eu ainda queira evitar um tráfego de rede ali o que que eu posso fazer eu posso trazer esse meu client para dentro do server porém não mais fazendo uma conexão via shared memory continuou fazendo uma conexão via TCP IP porém apontando lá no meu endereço como local host efetivamente então é uma conexão TCP IP porém realizada apenas dentro do meu servidor de banco de dados sem ter essa oneração de tráfego de rede e também sem ter esse problema de eventualmente derrubar todo o meu banco de dados por conta de um crash E falando na sequência sobre as novidades do Open Edge 12 e também sobre outros processos que passaram a trabalhar com esse formato multitread nós vamos dar início agora a fala mais específica sobre o novo motor de aplicações que é o novo servidor de aplicações disponível pelo Open Edge que é o PESO o PESO sem dúvida é o maior diferencial que nós estamos vivendo hoje nessa migração de Open Edge de 11 para 12 do que foi nas outras migrações que nós vivemos quando nós viemos lá do Progress 10 para o Progress 11 do Progress 9 para o Progress 10 geralmente a gente tinha mudanças de banco de dados tinha algumas mudanças a nível de linguagem 4GL tinha algumas mudanças a nível de app server mas nunca uma disrupção dessa de deixar de existir o app server clássico e entrar dentro da jogada um processo totalmente novo que é o PESO e por que a gente passou a chamar o app server antigo de clássico porque o PESO ele já foi introduzido ainda na versão 11 do Open Edge ele nasceu ali na versão 11.5 ou 11.6 se não me engano na versão 11.7 ele já teve uma série de melhorias e nós como TOTUS nós optamos por fazer a adoção desse processo desse novo servidor de aplicação apenas na release 12 para deixar essa tecnologia vir amadurecendo a gente também vir conhecendo ela mais a fundo e agora na versão na release 12 a gente fazer uso efetivamente dessa release até porque na versão 12 o app server antigo ele foi descontinuado então nem teria como utilizá-lo na versão 12 então na versão 12 a gente adotou o peso efetivamente mas uma das principais diferenças que nós temos do app server clássico para o peswe é justamente já a forma como esse processo ele executa no servidor porque o app server clássico ele era um serviço ele era um processo java composto também por um processo java e outros processos progress mas ele rodava junto com o processo com o serviço admin server então se eu não carregasse o serviço do admin server eu não conseguiria carregar os meus brokers app server e no progress 12 o peso ele já é uma instância tomcat também ele é uma instância tomcat totalmente apartada do meu admin server tanto é que se eu não carregar o meu admin server eu posso subir a minha instância do peso e utilizá-la agora vocês podem pode ter surgido em vocês que já estão utilizando o progress 12 um ponto de interrogação e me questionar se eu não subir o admin server eu não consigo nem fazer o start do meu peso é verdade em entre aspas tá porque o peso ele precisa ele não precisa efetivamente do admin server quem precisa do admin server é uma ferramenta que nós utilizamos é uma das ferramentas eu vou falar sobre elas com um pouco mais de detalhe na sequência é uma das ferramentas que nós utilizamos para fazer a administração do do peso que é o open edge explorer esse sim ele precisa primeiro ter o contato do admin server para depois eu chegar até até o peso mas o peso eu posso utilizar outras formas de carregá-lo e monitorá-lo sem que haja necessidade de eu ter o processo do admin server carregado outra característica importante nessa diferença entre essas duas arquiteturas é a capacidade do meu agente que vai servir as conexões 4gl desse agente trabalhar o multithread também porque o que nós tínhamos no app server clássico nós tínhamos a figura de um broker esse broker era o responsável por escutar as requisições que vinham lá do tomcat então você fazia o acesso às telas html esse acesso chegava até no tomcat esse tomcat verificava o que precisava de conexão de banco de dados e rodar programas 4gl e fazia essas requisições quem escuta essas requisições é esse processo broker ele é um processozinho java e aí ele verificava qual era o agente que estava disponível e direcionava essa requisição para um agente e aí o agente executava então todo o processo 4gl fazia os forits finds e tudo mais e pegava o resultado e devolvia lá para o tomcat foi isso aqui que você me pediu e aí o tomcat tratava aquela informação e devolvia lá para o navegador web do usuário client que estava fazendo acesso a uma tela html porém a diferença é que no app server clássico esse agente ele conseguiria tratar apenas uma sessão ou seja ele conseguia executar apenas uma requisição de client que chegava e no password eu continuo tendo uma figura de um processo java que fica ouvindo as requisições que vem lá do tomcat chamado session manager mudou o nome em vez de broker se chama session manager porém agora o que ele faz ele passa essa requisição para uma sessão efetivamente de conexão abl que está rodando dentro de um único agente app server então sendo uma configuração lá de open edge 11 muitas vezes eu tinha que ter lá 10 20 ou 30 agentes carregados para dar conta dessa quantidade de requisições no PESW normalmente eu trabalho com um único agente então é um único processo que vai estar lá consumindo os seus recursos de memória para fazer a gestão de todas essas conexões mas abaixo desse agente desse multi session agente eu tenho várias threads abertas e essas threads cada uma delas é responsável por um ABL session e o que é esse ABL session é a mesma sessãozinha que eu tinha lá dentro do meu agente no app server clássico que é o responsável por fazer as conexões com os bancos de dados é responsável por ler uma estrutura de propete para encontrar os programas ali e também é responsável por rodar os programas rodar os R-codes rodar ali os .r que fazem toda a execução da regra de negócio que nós temos encapsulada dentro das rotinas do nosso IRP então numa visão geral numa versão preliminar essas seriam as principais diferenças do app server clássico que nós tínhamos até então para o PESO ele é um servidor completamente stand alone e que possui essa capacidade de trabalhar com um agente só ou poucos agentes eu não preciso efetivamente trabalhar com só um agente mas eu posso trabalhar com um número bem reduzido de agente e sim trabalhar com várias threads com várias sessões fazendo a execução das nossas rotinas de negócio e aí já puxando uma nova tela de configuração que nós temos agora dentro do Open Edge Explorer chamada de Performance Turning Limits é nesse ponto que nós fazemos efetivamente essa configuração da quantidade de agentes e a quantidade de sessões que nós vamos configurar então naquele exemplo lá que eu trouxe eu estou colocando aqui nessa instância pezo de exemplo que eu estou utilizando eu trabalho apenas com um único agente então eu venho nesse primeiro quadradinho vermelho que eu destaquei aqui eu coloco o número máximo de agentes como um e nesse quadradinho mais debaixo aqui que é o último que eu tenho em destaque em vermelho eu posso configurar quantas sessões eu vou ter trabalhando dentro desse meu agente do PESO e a regra de ouro aqui que a gente traz de forma semelhante como a gente viu lá no multitrided server no início da apresentação é quantas sessões que eu vou colocar aqui dentro desse meu agente do PESO é tantas quantas agentes eu tinha configurado lá no meu PROGRIS11 então se lá no meu PROGRIS11 eu tinha 10 agentes configurados dando conta do recado eu vou colocar aqui 10 sessões para cada um dos agentes se eu tinha 20 30 40 ou 50 sessões lá no meu PROGRIS11 perdão se eu tinha lá 50 agentes lá no meu PROGRIS11 eu volto a trabalhar aqui com um único agente só porém com 20 30 40 ou trabalhando dentro desse meu processo desse meu agente do PESO então esse agente ele é capaz de trabalhar com uma quantidade bem grande de 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 ABL sessions tanto é que a configuração padrão quando a gente cria um um servidor do PESO e do zero quando a gente cria um novo até a PROGRIS traz como como valor já o número de 200 200 ABL sessions para serem executados por apenas um processo agente só que é claro esse é um número padrão que vem lá do PROGRIS que a gente não sugere que ele seja levado a efeito porque cada ABL session desse vai ser responsável por executar as rotinas de negócio então quando são rotinas mais simples rotinas mais leves até a gente poderia pensar que poderia deixar 200 no mesmo agente mas nós aqui como TOTOS a gente está trabalhando de uma forma um pouco mais conservadora então a gente está trazendo para trabalhar até no máximo 50 sessões isso não é um número rígido que tem que ser 50 mas a gente sugere para trabalhar até no máximo 50 e se eu tinha por exemplo lá eu precisava de 100 agentes no meu ambiente progress 11 para dar conta o que que eu vou trazer para cá então eu vou trazer dois agentes trabalhando com 50 ou eu vou trazer quatro agentes trabalhando com 25 cada uma então fazendo esse uso um pouco mais racional não colocando tantos agentes mas assim colocando uma quantidade mais suave de sessões para dentro de cada um desses agentes e aí eu gostaria de destacar também um terceiro parâmetro que traz um pouco de confusão quando a gente começa a trabalhar com o PESI na primeira vez que é esse parâmetro do meio que eu destaquei em vermelho aqui que é o máximo connections per agente poxa eu já estou informando ali embaixo uma quantidade de sessões por agente por que que eu preciso colocar uma quantidade de conexões por agente é a quantidade de conexões total do produto é o valor do menos enezinho o que que é esse valor que eu tenho que configurar nesse parâmetro de conexões esse parâmetro de conexões nada mais é do que um controle que eu tenho de quantas ABL sessions vão executar em paralelo ao mesmo tempo então é um controle um pouco mais fino que eu posso ter para que daqui a pouco eu não tenha um agente do meu app server trabalhando com todas aquelas ABL sessions ao mesmo tempo e muitas vezes consumindo um valor maior de processamento do que eu tenho então como regra inicial a gente deixa esse número de connections igual ao número de ABL sessions que a gente tem e eu vendo que eu estou precisando escalar mais ABL sessions porém eu não estou tendo uma capacidade de hardware nesse momento para dar conta de todas essas execuções eu posso ir fechando um pouquinho a porta com esse terceiro parâmetro que é o número de conexões envolvendo um valor racional entre uso de CPU e enfileiramento de conexões que estão vindo lá do PESW então como regra de ouro se você não quer se preocupar com isso nesse momento deixa esse valor igual mas depois tu pode ir fazendo essa gestão um pouco mais um pouco mais fina e aqui eu gostaria de ressaltar um ponto importante nessa nessa migração de agentes para sessões dentro do PENAD12 que é o consumo de licenças de banco de dados quem que faz o consumo de licenças quem que vai consumir um Nzinho lá das licenças PROGRESS que eu comprei são todas as conexões do DI que eu tenho abertas lá como eu já tinha lá no meu PROGRESS 11 continua sendo mas quem vai fazer as conexões no banco de dados no OpenEd são as sessões que cada um desses agentes que esses agentes vão consumir então se eu tenho configurado um agente com 10 sessões esse conjunto aí vai consumir 10 conexões de banco de dados o agente em si ele não consome quem consome são as sessões que são habilitadas que são configuradas dentro desse meu servidor do PESO e aí faz sentido principalmente nesse consumo de conexões de banco de dados eu começar a trabalhar com essa outra parte que eu coloquei aqui no slide na parte direita que são os timeouts quando vocês abrirem a ferramenta o timeout vai estar exatamente embaixo da tela de performance turning limits mas eu coloquei aqui do lado só para ficar mais fácil de apresentar no slide então aqui eu tenho vários timeouts que eu posso habilitar dentro do meu servidor de aplicação para que esse uso seja um pouco mais racional e elástico por exemplo eu posso definir quatro agentes cada um desses agentes trabalhando até com 25 sessões no momento de alto pico o que eu vou ter eu vou ter 100 sessões ABL abertas dando vazão nas requisições que vem do Tomcat e conforme elas vão deixando de serem necessárias elas vão ficando ociosas e vão morrendo vão sendo destruídas por esses timeouts e quando as sessões são destruídas elas vão liberando recursos de licença da minha licença Enterprise RDBMS por padrão esse conjunto de timeouts ele vem desabilitado e quem habilita ou desabilita esse conjunto de timeout é o que? é o terceiro parâmetro de baixo para cima é o idle resource timeout por padrão ele é 0 ou seja ele vem desabilitado e o que liga ele não é o valor 0 e 1 o que liga ele é um valor em milissegundos por isso que fica um cuidado aqui se você colocar um valor 1 quer dizer que a cada milissegundo ele vai verificar se tem algum desses timeouts que ele precisa eliminar 1 é um valor muito agressivo então a gente sugere que coloque ali um valor de 3 mil 5 mil 10 mil que são valores de 3 segundos 5 segundos 10 segundos lembrando que milissegundos eu divido por mil eu tenho o valor em segundo então como boa prática coloca ali vamos supor ali 10 segundos ou seja coloca o valor de 10 mil ali e você já vai ter o recurso de timeouts habilitado os demais valores você nem precisa se preocupar muito nesse início você pode deixar os valores default que já vem com o progress que eles já são mais do que suficientes por exemplo para timeout de sessões ele tem ali por 30 minutos então 30 minutos uma sessão ficou ociosa ela vai ser desconectada em 30 minutos também se todas as sessões de um agente ficaram ociosas o agente como um todo ele vai ser desconectado então tu pode ter esse esse consumo mais racional de recursos fazendo efetivamente apenas a ligação com o parâmetro do resource timeout e o último ponto que eu gostaria de passar aqui sobre essas configurações de timeout e configurações de sessões até para a gente não ficar muito tempo falando só tecnicamente sobre esse assunto que só isso já merece um webinar só para ele efetivamente é o consumo de memória a gente recebeu nos primeiros clientes que foram migrando para Progress 12 um certo uma certa preocupação no consumo de memória desse servidor de aplicação até surgir algumas dúvidas poxa será que o peso ele consome muito mais memória do que o pp server será que é um bug da ferramenta é alguma coisa que não ficou legal e a gente começou a analisar todas essas questões e a perceber muitas dessas dúvidas elas vinham porque no Progress 11 você tinha vários processos listados no sistema operacional que eram os vários agentes e agora no PES você tem um agente só um agente ou muitas vezes um segundo ou terceiro mas geralmente você trabalha com um agente só só que esse agente ele fica um pouco mais gordinho ele fica um pouco mais parrudo porque dentro dele eu tenho todas aquelas sessões fazendo o papel que aqueles vários agentes faziam então se eu começar a somar a quantidade de memória que eu tinha de todos os processos separados para dentro de um único agente eu começo a ver que há uma equivalência sim não é que o PES consome mais memória é que está tudo dentro de um único ponto e esse ponto ele acaba sendo mais visível dentro do monitoramento que seja feito por uma ferramenta o Zabix por exemplo ou uma ferramenta feita de olho mesmo lá no gerenciador de tarefas esse processo ele sobressai mas não quer dizer que ele esteja consumindo mais memória efetivamente e nós temos também uma particularidade do PESO que é a memória que o agente utilizou ele não devolve mais para o sistema operacional por mais que as sessões aqui dentro elas vão morrendo por time out mas o agente ele continua uma vez que ele já alocou essa memória ele continua com essa memória para ele ele só vai liberar essa memória quando o agente como um todo ficar ocioso e aí ele for desconectado do sistema operacional então tem essa ressalva que a gente tem essa elasticidade dentro do agente e quando eu preciso efetivamente a minha preocupação é deixar a memória disponível no sistema operacional aí eu preciso então fazer um ajuste de colocar menos sessões e colocar mais agentes mas do contrário eu posso deixar menos agentes com mais sessões que eu vou ter até um desempenho melhor do meu sistema como meu sistema como um todo e eu trouxe aqui no próximo slide uma das telas do OpenEd Management que é muito semelhante ao OpenEd Explorer também onde a gente consegue ver justamente essa distribuição onde eu tenho um único agente aqui representado pelo PID 6860 e dentro dele eu tenho várias sessões do meu PESV sendo executadas a sessão 4 a 6 a 7 ele tem um identificador ali eu tenho também uma coluna mostrando qual que é o status da saúde desse meu agente se ele está idle ou seja ele está esperando alguma coisa do TomCat ou se ele está rodando efetivamente aqui a gente consegue ver o consumo de memória por sessão de forma semelhante como a gente conseguia consultar a memória por agente no PROVIS11 a gente consegue ver a memória por sessão já que a sessão aqui está fazendo o papel do agente que fazia e aqui por último nessa tela um recurso muito interessante que é um recurso para nós fazermos diagnóstico que é esse link stack stack ou seja eu vejo que o meu processo começa a travar o meu servidor o meu o meu data show começa a ficar lento eu não sei o que está acontecendo dentro daquela caixinha fechada do TomCat ou dentro daquela caixinha fechada do PESI eu acesso essa tela e vou ver aqui a saúde dessas sessões e eu posso com o botão direito aqui mandar abrir essas stack cada uma delas numa aba do navegador e isso é uma parte bacana desse monitoramento web e esse stack ele vai me mostrar efetivamente o que cada uma dessas sessões está fazendo se está rodando lá o PD4000 se está rodando o BTB alguma coisa se está rodando a BO XPTO e aí já fica uma dica quando eu começo a ver que tem várias sessões e todas estão travadas no mesmo objeto de negócio na mesma linha eu já começo a perceber opa pode ter alguma coisa errada ou com esse processo ou com o uso que está sendo feito desse processo uma das coisas mais comuns nesse cenário é ter um lock de registro lá no banco de dados então já fica uma dica aí quando você começar a ver um travamento clica nessas stacks e dá uma olhadinha se não tem um lock no banco de dados o que está acontecendo principalmente fazendo um gancho já na fala do Rafael e do Jean a respeito do do automação de tarefas aonde nós saímos lá dos RPWs que eram clients efetivamente para dentro de threads rodando dentro do PESW ou dentro do app server ele continua problemas de lock continuam aparecendo agora não mais em tela mas sim dentro dos logs do PESW a gente vai conseguir ver lá um erro de lock wait time out que estourou a gente vai conseguir verificar mas existe um tempinho entre estourar um erro lá no log do RPW ou no log do app server e o meu usuário final ficar com aquela percepção de que o pedido não vai para frente ou que a tela não funciona então o que a gente pode ver já vai lá no promon já vai lá no Oracle no SQL Server nas ferramentas que eles possuem e faz um monitoramento de filas de lock porque pode ser que esses processos começaram a ser enfileirados e aí você já pode fazer um trabalho proativo com os usuários que é ligar para o usuário pedir para ele dar um ok naquela telinha ou entender porque que o processo dele está demorando tanto e a partir do momento que esses recursos vão sendo liberados automaticamente o peso já vai se restabelecendo vai tendo sessões livres novamente e já vai restabelecendo aí a saúde a saúde do sistema e um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui aproveitando que nós falamos sobre broker escalável falamos aí sobre automação de tarefas quem já tem mais um tempinho de casa aí pode perceber que ao longo da trajetória do nosso produto DataSul cada vez mais brokers app servers foram sendo necessários para quem lembra lá das primeiras versões do produto em JBoss a gente praticamente não precisava de ter um app server carregado lá a gente como o JBoss ele fazia as conexões JDBC no banco então muitas vezes ele subia abria menu fazia tudo o que precisava e a gente esquecia de carregar o processo do app server mas conforme o produto foi evoluindo e isso ficou também mais mais enfático nas últimas releases que ainda era JBoss e principalmente quando a gente migrou lá para Tomcat a gente teve um uso muito mais acelerado de brokers app server no progress 11 a gente tinha que ter efetivamente vários brokers lá configurados no PESW a gente já tem a capacidade de agrupar um pouco esses brokers dentro de uma mesma instância do PESW que é fazendo o uso desses ABL applications ou seja eu começo eu começo a a agrupar dentro de uma mesma instância do PESW várias funcionalidades diferentes como por exemplo um ABL application conectando bancos e conectando propet da empresa 1 outros da empresa 2 outros do aplicativo meu RH outros do processo RPW e eu consigo colocar isso tudo dentro de uma única instância do PESW para não ter tantas instâncias assim para fazer a gestão é claro que eu preciso analisar com cuidado o que faz sentido eu agrupar e o que não faz sentido por quê? porque eu não consigo parar um desses objetos em especial eu consigo parar ou subir a instância como um todo então não faz sentido eu colocar dentro de uma mesma instância do PESW um processo de teste e um de produção por exemplo ou um processo muitas vezes de RPW e servidor de login essas questões ainda talvez façam sentido eu separar mas coisas que façam sentido existirem juntas eu vou agrupando dentro do meu da minha única instância do PESW efetivamente e falando agora em monitoramento do PESW nós continuamos a ter a ferramenta OpenEd Explorer o OpenEd Management e nós temos também um outro leque de possibilidades que nós não tínhamos no Progress 11 o PESW ele publica uma série de uma uma biblioteca completa de API REST que a gente pode fazer consumo delas através de aplicativos nossos mesmo que nós venhamos a desenvolver através do próprio navegador web eu posso fazer uma requisição REST ali ou através de outras ferramentas como o Postman ou outras outras ferramentas mais evoluídas para fazer consumos de REST então nós temos aí JConsole JMX Query Tomcat Manager LogFiles temos também uma ferramenta nova do Progress 12 que é o OpenEd Command Center que ela ela te traz de forma visual várias instâncias do PESW em vermelhinho quem está parado em verdinho quem está carregado então a gente pode muito facilmente fazer start stop dentro dessa ferramenta ela não permite muitas edições de parametrização fina mas ela te dá essa visão no geral que é bem interessante da saúde dessa quantidade toda de instâncias do PESW que nós temos um outro detalhe ainda bem interessante que eu gostaria de trazer é um pouco mais técnico então eu vou falar um pouco mais rapidamente que é o consumo de logs no PESW a gente consegue ter dois tipos de logs configurados ao mesmo tempo um log eu posso deixar mais enxuto para não consumir tanto arquivos do meu sistema operacional não consumir espaço em disco e também não onerar muito no desempenho de escrita então uma boa prática eu deixo lá o nível de log como um a quantidade de logs bastante reduzida que log em tritypes eu deixo bem enxuto mas eu configuro um outro tipo de log chamado deferred logs que é o que é um log que ele fica armazenando em memória esse log em memória eu posso colocar ele num nível mais detalhado posso colocar 4GL3 DBconnects uma série de coisas que são interessantes para nós no nível diagnóstico nível 4 lá por exemplo e eu especifico o seguinte você vai guardar em memória x linhas de logs 200 mil linhas 300 mil linhas e eu vou fazendo uma análise para ver quanto que vai consumir de memória e deixo isso executando se acontecer um crash no PESWY automaticamente ele vai pegar antes do processo morrer ele vai pegar essas linhas que estão em memória jogar no meu arquivo em disco ou a qualquer momento através de uma API REST eu posso pedir opa um usuário meu identificou uma situação estranha lá e eu sei que pela quantidade de linhas que eu tenho em memória eu consigo guardar um histórico de 30 minutos de atividade eu dou um comandinho lá persiste essa informação em memória em disco e aí eu abro um ticket para TOTUS passo essas informações então isso é uma feature que foi muito bem-vinda do PESWY que é essa gestão mais mais fina de de consumo de logs efetivamente aqui eu só trouxe com um pouco de curiosidade às vezes quando a gente vai para uma tecnologia mais nova a gente se depara com alguns alguns probleminhas consumo de memória crash travamento alguma coisa assim então a gente tem essa possibilidade de renomear o executável do PESWY para o nome um pouco mais que faça um pouco mais de sentido para nós em momentos de diagnóstico então eu coloco lá é o executável do RPW é o executável de login é o executável do meu RH e eu consigo fazer essa parametrização toda ali por dentro dos arquivos de configuração do PESWY e quando eu olhar a nível do sistema operacional alguma coisa que está um pouco estranha eu já sei que o que está estranho é algo do meu RH ou é o algo da empresa 1 ou é o algo da empresa 2 então é uma outra feature bem bacana que a gente consegue customizar aí a nível de de app server e nós temos também uma tela bem interessante aqui no monitoramento que faz menção ao monitoramento que nós tínhamos antigamente lá em Progress 12 que ele traz a quantidade de requests a quantidade máxima de conexões concorrentes que a gente tem se a gente já teve algum erro se a gente não teve erro nessas escritas então tem uma visão bem de gestão de ambiente que eu gostaria de destacar aqui que é chamado de Application Metrics mas se vocês olharem depois nas documentações e aí abrem lá um Google por exemplo OpenEd PESO e REST vocês vão ver que tem uma quantidade enorme de consultas que vocês podem customizar para conhecer a saúde em detalhes de todo esse de todo esse servidor de aplicação aí e já caminhando um pouco para o final da minha fala para depois deixar a Cardas fazer as finalizações dela eu gostaria de ressaltar o seguinte muitos dos processos em OpenEdge 12 eles são processos agora 64 bits por exemplo o banco de dados eu só tenho em 64 bits eu não tenho mais em 32 o próprio servidor de aplicação eu também não tenho mais em 32 bits só tem em 64 bits que é o caso aí do PESO mas ainda por um tempo a gente vai precisar conviver com o client do Progress o client que é utilizado lá pelo DataSchool Interactive esse client ainda precisa ser 32 bits e precisa ser por quê? deixa eu voltar aqui minha tela e por que que esse client precisa ser 32 bits? porque o nosso produto ainda tem alguma dependência em algumas telas que não foram reescritas e não foram migradas ainda para HTML de alguns componentes antigos lá que nós utilizávamos lá desde do MS ainda que são componentes OCX componentes OCX ou algumas DLLs que ainda são necessárias para algumas rotinas elas ainda possuem esse suporte ainda em 32 bits são utilizados componentes que não tem o seu respectivo em 64 bits então por isso que a gente precisa trabalhar ainda com esse cliente 32 isso já está bem avançado no produto já já existem várias várias frentes aqui sendo 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 tocadas para que em breve a gente consiga também utilizar o cliente progress 64 bits e aqui eu deixo também uma ressalva para a gente sempre ter a preocupação nós como administradores de ambiente sempre manter os patches do progress atualizado nós tínhamos um problema no progress 12 ali de lentidão na hora da abertura do DI isso foi corrigido através de um patch do progress sem a necessidade de nós fazermos nenhum ajuste nosso nível de programa então o patch 12.2.12 veio corrigir essa falha a gente já tem coisas interessantes sendo corrigidas aí na versão 12.2.13 não são questões que inviabilizam o uso do produto mas são novas são 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 correções que já estão esqueduladas para sair agora até o final do mês então a gente sempre está a gente sempre tem essa comunicação próxima com a progress né então sempre que vocês têm algum problema abrem os tickets para a gente o que for preciso a gente conversa com a progress e eles nos atualizam através de patches então é sempre interessante manter os patches atualizados Tomcat também a gente sempre pede para utilizar o Tomcat 9 mas dentro do Tomcat 9 vai colocando as releases mais novas do Tomcat principalmente por questões de segurança questões de desempenho então não deixem lá aquela primeira versão de Tomcat que a tarefa do console colocou dentro do dentro da instalação mas vai vai fazendo atualização aí manual do Tomcat mais para frente e também utilizando Java 11 às vezes surgem alguns clientes com alguns problemas mais selecionados à performance efetivamente e a gente vai ver eles estão utilizando lá Java 8 ainda então é importante ter esse olhar para dentro de quais versões do produto a gente quais versões desses componentes a gente está utilizando aí no produto deixa eu dar minha telinha para frente aqui e agora eu entrego a fala para a Carla para fazer aí as suas considerações finais gostaria de agradecer aí a paciência de vocês me ouvirem por quase uma hora falando sobre assuntos muitas vezes muito técnico mas que a gente entendeu que é interessante trazer para esse momento aí de contato com vocês e a gente também possui essa minha fala até com um pouco mais de detalhes num webinar que foi conduzido na semana passada depois a gente pode disponibilizar também os links para quem não conseguiu participar para que possa também ouvir vai lá Carla obrigado obrigada o PPT será disponibilizado assim como também os links nós temos muitas perguntas aqui ainda entraram várias também sobre customização muitos perguntando né ai como eu faço eu vou ter liberado então o Jean vai citar algumas coisas já agora ao vivo para vocês Jean você está aí que daí ele já responde para todo mundo que eu acredito que seja também algo que vocês já tenham dúvida algumas perguntas eu respondi referente a quando que a gente não terá mais as telas progress nós faremos todo um processo de avisos aos clientes das jornadas assim como também dos serviços o RPW antigo vai ficar até quando nós faremos um processo de comunicação para avisá-los nós estaremos tirando o RPW antigo com bastante antecedência então não se preocupem com isso nós sempre trabalhamos aí com ciclos de vida bem aderentes à realidade de vocês e também como comentado e perguntado sobre customização então todo o processo foi comentado pelo Jean Jean você quer tirar algumas dúvidas já aqui? Posso responder algumas aqui sim Carlos Legal acho que é importante que acredito que é difícil um cliente que não tem alguma customização então acho importante a gente citar algumas respostas aqui depois a gente envia a lista das perguntas e respostas também para todo mundo Bacana tem uma aqui que perguntou se eu precisar realizar uma customização em uma tela HTML como podemos realizar essa customização sem depender de um desenvolvimento da TOTS? Vamos lá se você fala de customizar uma interface já existente HTML ela você vai precisar interceptar vai ter que colocar um ponto de customização uma chamada OPC para receber os parâmetros que são enviados para a tela porque como eu comentei o desenvolvimento é realizado com componentes dinâmicos do POI então assim como vocês vão ter que informar o que a tela precisa apresentar nós como produto padrão também informamos a tela o que ela precisa apresentar então essa informação é capturada dentro da camada progress através de um específico PC e incorporado os comportamentos que se espera com a customização então basta fazer um programa progress que receba essa lista de informação que é enviado para a tela e adicionado a sua informação para que a interface se reconheça caso você coloque alguma coisa que o POI não reconheça ele não terá efeito algum a interface não vai reconhecer aquele comportamento ele vai ignorar aquela instrução que foi adicionada que instrução são essas gente que tu está falando são as instruções que o próprio POI requer então lá no site do POI existe documentação é uma documentação bem rica e explica como trabalhar com componentes dinâmicos a diferença é que eu vou ter que pegar aquelas instruções e adicionar dentro de um programa progress vou para a internet deixa eu fechar aqui então tá deixa eu ver outra aqui outra pergunta de customização por exemplo na interface web de implantação de pedido de venda já é POI nas interfaces POI é possível customizações? se eu tenho um campo customizado no PD4000 eu consigo inserir esse mesmo campo customizado na interface web da implantação do pedido de venda? Falando especificamente do pedido de venda ele já permite customização então o PD4000 ele ele é um mix de tecnologia então a gente buscou componentes que tragam muito mais flexibilidade e tudo mais para poder estar operando com grades e tudo mais com tabelas porque no momento que nós construímos esse programa em HTML e o POI não era tão rico em componentes então a gente acabou utilizando um outro componente da nossa própria fornecedora progress e ele permite sim a customização então se você já tem uma customização no PD4000 progress gui e quer implementar essa mesma regra de interface na camada HTML é possível existe uma outra técnica aí ele não trabalha com essa questão do da da customização através do progress mas é uma técnica suportada onde você vai lá e adiciona os comportamentos visuais também de uma forma bem simples então não é porque ele não está 100% com o POI que não não permite essa customização ele permite sim então em seguida eu respondo essa pergunta e encaminho qual que é o link da documentação tudo pra ficar bem claro tá o pessoal está perguntando do motor de conversão 4GL para HTML se está disponível para o cliente utilizar não sei se aqui está se referindo a converter todo esse específico que que existia em progress para rodar em HTML ou se é essa questão de informar através da camada 4GL progress lá as instruções para o POI poder executar se for fazer se for essa questão como comentei ali de adicionar os comportamentos que a interface POI deve executar isso é nativo por quê? porque a gente não vai escrever em 4GL nós vamos a tecnologia a 4GL para passar os parâmetros que o POI requer tá então não que basicamente são instruções em JSON eu vou pegar um JSON eu vou incorporar mais conteúdo nele e vou entregar para um POI poder fazer a apresentação disso tá deixa eu ver alguma outra aqui tem uma pergunta aqui falando sobre containerização não temos uma versão precisa ainda de quando vai ser possível estar utilizando a containerização na camada web do DataSul agora nesse momento a gente está fazendo a separação dos serviços para que eles fiquem muito mais isolados e monitorados então de certa forma também a gente está se preocupando com essa questão de monitoramento para que saibamos quando um serviço que foi desacoplado daquele grande bloco está com alguma deficiência ou está parado para poder tomar algum plano de ação então a containerização é um dos nossos das nossas necessidades e conforme a gente vai desacoplando a gente já vai dando mais tração para isso porque daí eu não preciso criar um grande container eu crio containers dedicados para cada serviço do ERP isso legal Jean eu acho que sim nós temos vários outros algumas pessoas levantaram a mão se puderem escrever para nós ali é ótimo porque a gente como falou vai enviar todas as perguntas e respostas que tem 12 pessoas ali com a mão levantada então por favor enquanto eu estiver finalizando se puderem escrever no Q&A tenha certeza a gente sempre envia a lista respondida eu vou finalizar com vocês o MG o MG como eu falei é um presente da TOTS para vocês é o índice de maturidade de gestão Jean obrigada meninos obrigada excelente conteúdo aí e que a gente liberara para vocês também reforçando e o índice de maturidade de gestão a gente faz um trabalho faz um trabalho muito minucioso de todas as nossas jornadas do RP já está liberado de manufatura também há mais tempo mas agora complementado pelo RP então como vocês acessam esse índice de maturidade de gestão Jean você pode passar para mim Oi isso o índice de maturidade de gestão ele está disponível na página de suporte de vocês então no portal de clientes vocês acessam o índice de vocês através do meu espaço e no índice de maturidade que está aqui representado nessa figura então o que a gente pede é que usem nós estamos pilotando estamos avaliando com os clientes o uso e a granularidade se é necessário alguma maior granularidade do que nós colocamos vocês conseguem validar todo o uso do RP de vocês com um benchmark de mercado então no próximo slide esse benchmark aparece é esse desenho que vocês virão a parte interna desse círculo onde está 59 ele diz que diz o nível de uso das soluções TOTUS do RP de vocês e aberto por jornadas conforme o quadro abaixo onde aparece básico e intermediário então vocês usam o fiscal básico ou intermediário administração de vendas ele aparecerá todo o diagnóstico de vocês baseado no benchmarking dos quinais dos clientes da TOTUS que é o segundo círculo fora do 59 ali acima vocês tem o 59 que corresponde ao uso de vocês o outro círculo corresponde ao uso do benchmark dos clientes TOTUS do mesmo quinais e o externo é o que a FIP recomenda o uso de mercado nos quinais dos clientes no mercado onde vocês estão inseridos então é muito importante que vocês olhem validem é claro que não considera customização então muitas vezes vai aparecer aqui um número menor de uso porque vocês estão usando alguma jornada de forma customizada que é o convite para a gente também para que vocês olhem se o que vocês necessitam de fato não está no produto padrão onde a gente evolui mensalmente o produto então esse é um pedido especial que vocês usem olhem avaliem conversem com as suas unidades que também conhecem muito bem o IMG e como eu falei é algo gratuito é um trabalho em parceria da TOTUS com a FIP com índices de mercado então é importante esse benchmarking aí na mão de vocês ali se vocês cliquem no fiscal depois ele abre por jornadas fiscais por administração de venda por suprimentos então todas as jornadas para que vocês vejam algo que eu posso tracionar para ser mais competitivo o RP ele tem que agregar o valor para vocês para que o negócio de vocês seja cada vez mais rentável tenha mais agilidade mais leveza por isso esse caminho todo que a gente vem fazendo aí não só de funcionalidades não só atuando em todas as dimensões que a TOTUS tem seja ela financeira em techfin ou mesmo em business performance marketing que é a nossa a nossa perna ali de business performance e commerce a próprio marketing e também na nossa maior no nosso carro-chefe que é a gestão onde o RP está inserido agradeço a todos que estiveram conosco até agora muito obrigada pelo prestígio de vocês pela parceria o sucesso de vocês como eu já repeti no início e volto a falar é o nosso sucesso e tudo que é feito aqui é para que vocês consigam cada vez mais serem maiores mais fortes e tenham maior market share e até ampliem seus horizontes aí pelo mundo muito, muito obrigada e estejam conosco nas outras agendas a semana só começou no final aí a gente vai ter inteligência artificial desmistificar um pouco porque são muitas dúvidas de GPT de tantas de inteligência generativa sexta é o momento para que vocês possam emergir com o nosso time do Labs que atua nos Estados Unidos para que vocês consigam sanar todas as dúvidas e fazer um caminho aí mais seguro nessa nesse caminho também de inteligência artificial muito obrigada uma ótima semana isso aí carlas isso aí um abraço obrigada gente só começamos a semana embora para as próximas obrigada obrigada meninos muito bom gente muito bom bastante perguntas acho que a gente respondeu quase todas sim ainda temos algumas a responder e a gente envia ao final muito bom gente até a tarde então até a tarde pessoal um abraço tchau tchau até mais pessoal obrigado tchau tchau